segura piaba segura piaba segura piaba só não sei se é o macho ou a fêmea aqui ó que ela tirando hoje é dia 30 de janeiro solta solta 30 de janeiro 2021 sabadão aí mandar um alô para o meu amigo reinaldo que tinha pedido um alô né galera aí vai para reinaldo serginho vai para bombado agora valmi que está sumindo vanilson tessin denilson para a rafinha para novinho ela era de bom jesus aí rociano barcelona da sirva e barbosa apostando de santomé é pradinha toda a galera agora já valeu desculpa aí se eu esqueci alguém viu